olá pessoal mais uma vez aqui nos moos aqui na região de condado do norte vou fazer um vídeo aqui só tô aqui passeando aqui né tu vim aqui na casa dos parentes aqui da minha esposa e aproveitar que a gente já tá aqui né vou mostrar para vocês aqui um pouco aqui da roça é na roça é desse jeito eu acho bonito para caramba eu gosto muito da essas regiões vou mostrar para vocês aqui vou postar no canal para vocês vocês que não é daqui da região poder saber como que é a nossa região aqui aqui é um mostrar aqui um pouquinho aqui para baixo abaixo aqui olha só aqui é onde capta a água da chuva para encher aquela caixa ali ó pessoal fez esse esse negócio aqui para poder captar a água da chuva para poder encher aquela caixa isso aqui é acho que é benefício aí que vem acho que é do governo né para pessoas que moram na roça para poder para poder a minimizar a falta de água né que apesar que agora nesses tempos agora tá bem bom de água mas para pegar um pouco de água de chuva que é diferente né aí fizeram isso aqui muito bacana mesmo então vou mostrar para vocês o pessoal mora aqui na região só ali já tá daqui a pouco vai se pôr né olha só que legal legal muito bonito mesmo e tá um pouco escuro que vocês conhecem show a casa lá a casa os meninos aqui brincando em cima da caixa né e é isso aí aqui da roça é muito legal mesmo vai muito bacana e deu para ver vou falar um pouco aqui com a lara a lara tá aqui cadê a lara mostrar aqui um pouquinho um pouquinho aqui para você já a lara e aqui tudo bem lara beleza você foi criado aqui nessa região né sim você gosta daqui gosta bastante né e aquele dia lá em cima do morro foi bom foi ótimo tá bom qualquer dia a gente vai lá de novo né a turma a turma aqui do pé do morro vai juntar a turma aí vamos lá quer mandar um alô aí pessoal não manda um alô aí os amigos ela é um pouco tímida pessoal mas mas é isso aí e você vai mandar um alô pessoal vai também não manda um alô aí pede o pessoal se inscrever no canal lá se inscrever no tiktok não no canal de josé borges é isso aí os meninos aqui é meio tímido vamos aqui vamos aqui vamos e olha só eu tô meio perdido aqui com esse com esse limba né eu tenho que ir aprendendo usar ele tem que aprender né tô aprendendo aí usar ele e às vezes ele me confunde bastante mostrar um pouquinho para vocês aqui vou caminhando até ali a vida na roça aqui ó pessoal o pessoal aqui vive aqui nesses lugares assim né mas o arredores de sonho da ponte é de varazelândia no caso aqui perto de condado né para você que gosta aqui da para você que gosta né na vida na roça de às vezes você mora em cidade mas você gosta de estar assistindo vídeo aí de roça roça que eu falo assim nesse lugar assim é roça né assim ó vilarejo esse vídeo então é para você né se identifica com esse tipo de de vídeo é só você aí que não é inscrito no canal para tá se inscrevendo no canal se você for novo né se inscreva no canal aí deixa o like no vídeo se gostar né e é isso aí que eu peço para vocês mais muito obrigado olha só mostrar um pouquinho para trás aqui para vocês verem como que ela para trás o pessoal vive vive bem né mexendo aí com os gados animais aí e e já se acostumou aqui nessa região e a vida deles é essa né não muda daqui por nada vamos lá e aqui eu tô como eu disse tô me acostumando aqui é meio complicado e até um bezerro aqui vamos ver o bezerro aqui no curral um vídeo aqui para mostrar aproveitar um pouquinho de tudo aqui né então os bezerros aqui ó vai tirar o leite amanhã das vacas e os bezerros estão aqui ó e amanhã é só aproveitar e tirar o leite da vaca que tá no pasto né é o bezerrinho de quem é da região é de vocês né é da mãe desse como é seu nome é do pai da do mike da irmã da lara então eles mora tudo junto aqui a a regiana mora lá né a regiana mora lá naquela última casa e a lara bora para cá que eu vou mostrar aqui agora eles estão com um negócio aí tiktok a brincadeira aqui ó a brincadeira do garoto e aí corre vai puxa para puxa lá é o filho do daí com a viviane a brincadeira de criança né olha só tá difícil a gente vê isso por aqui por aqui não né nas várias cidades não tem só por aqui que a gente vê essas regiões que a gente vê essas brincadeiras aí é muito bacana pode brincar garoto pode brincar aí para nós mostrar você aí brincando então pessoal que fica aqui ó fica aqui nas casas aqui aqui a casa da parecida né gente boa a turma toda gente boa as meninas aí a lara tem a lara a viviane a regiana e a outra a fabiana e a mariella tudo gente boa esquece o nome das meninas porque eu confundo bastante aí trocam os nomes olha só eles estão fechados ali por aqui porque a gente foi lá para casa da filha dela aparecida ela faz um requeijão lá pessoal eles fazem um requeijão muito bom né e aquele dia a gente foi lá naquele morro e a gente foi lá naquele morro lá e a gente subiu lá no topo do morro e mostrou aquela imagem para vocês muito boa e aí eu vou sentar essa imagem aqui é muito bacana mostrar um pouquinho mais para cá olha só esse limbo tá eu tenho aqui ver o que que tá acontecendo aqui fazendo mais vídeos assim para testar esse limbo aqui né para mim poder dominar ele melhor né não sei também se pode ter algum problema com ele tem que ver direitinho e eu fiz um vídeo uma vez ali do do de o de é um rapaz aqui que ele vive sozinho aqui com uma tipo assim né não tem esposa assim mas ele vive aqui do lado da irmã né e os vizinhos que tem aqui por perto palca branca pedro morro tudo conhece ele da região aqui então ele não tá sozinho mas o modo de falar né ele tá aqui mora na casa só eu mostrei uma uma vez eu vou mostrar hoje aqui ele hoje ele tá bem né da vez que eu mostrei ele tava bem diferente tá bem diferente mas graças a deus as coisas melhorou aqui ó até construir aí ó eu tenho que construir aqui a casinha dele eu mostrei daquela vez ele falou que não lembra não acho que tinha tomado uma assim não lembra mais não é mas ele atualizou para mim gravar lá é hoje ele tá aí ainda mas ele melhorou bastante vou dizer porque talvez e aí meu amigo beleza de chega aí de parece para ter um papo aqui pode aí então tá bom vou aí eu vou é vida simples aqui da roça a gente mostra de tudo aqui pessoal a gente mostra a realidade né e aí meu amigo tá cortando a lenha aí para acender o fogo mais tarde né é fazer um café amanhã cedo amanhã cedo tá preparando né preparado desde hoje desde hoje é onde eu queria conversar com você aqui primeiro você vai deixar a lenha lá né porque tá pesado né não pode falar quer deixar a lenha lá primeiro não não pode falar então tá bom e aí como é que tá as coisas é tá bom e graças a deus eu me orei bem melhorou né é graças a deus tô em paz aproveitei tô trabalhando e as coisas para mim tá boa graças a deus você conseguiu se aposentar né consegui tô feliz parou de tomar um parei de tomar é aquela coisa para ou vai embora mais cedo né ninguém quer sair dessa terra mais cedo né então é isso aí graças a deus você conseguiu para durar mais lá mais aí o médico falou para não tomar não toma e a vida segue aí né a gente vê que tomando tá praticando tem que parar e parar aí depois que separou conseguiu melhorar a saúde né a saúde ficou boa e também conseguiu um benefício aí para você se ter o sustento né é aposentadoria né dia é para mim é viver mais mais sossegado e sossegado é graças a deus então tá beleza para você tá bom tá ótimo então é isso aí deus pode levar a lenha muito muito obrigado a você vou mostrar mais alguma coisa aqui olha só ele fica aqui mas tá de boa né graças a deus aí conseguiu o sustento né que é o pior de tudo né você tem que ter o primeiramente sustento da no caso da família no caso aqui é só ele né mas é mas tá bom né porque é difícil não tem as coisas coisa amanhã e seu dia não tem as coisas em casa olha só lá fogão a lenha dele olha aí olha aí olha aí a cacarinha de baixo do fogão vai do fogão e você só acender aí e fazer aquele café né dia aquele cafézinho gostoso fogão a lenha aí é isso aí tá tudo do jeito aí beleza tá tudo aí para fazer a comida né dia tá hoje então tudo de bom para você melhoras ainda cada dia mais né sempre valeu muito obrigado e vamos lá ali vai construir aqui né ele está juntando material ele vai poder fazer ele mais dois ou três cômodos para poder seguir a vida aí né vai descontar também o que passou né as coisas muito passou os momentos difícil né mas ele é porque ele bebia umas aí e fica dificultar mais ainda né então graças a deus parou e é isso aí bom pessoal aqui foi um vídeo aqui e mostrar aqui mais uma vez essa região aqui aqui fica na região de pé do morro barroca branca região aqui do norte de minas e aqui nas outras regiões tem sempre esses povoadinho essas vilas vilarejo né pessoal mora daí e fica cuidando aí das seus cada um tem seu pedacinho de terra fica cuidando aí né alguns tem uns animais aí tem os gados e fica todo mundo na paz e de boa né de boa que eu falo é porque tá com saúde e tá conseguindo sobreviver e tem uns que vive muito bem né então é isso aí bom para todos todos nós e olha lá só lá se pondo é bom pessoal eu espero que vocês gostem do vídeo se gostar se inscreva no canal deixa o like aí no vídeo né deixa o like no vídeo se inscreva no canal é isso aí tem que falar é o que eu peço para todos vocês beleza pessoal um forte abraço para todos aí inscritos no canal de modo em geral agradeço a cada um de vocês aí que tá aí curtindo os vídeos aí né inscrito no canal muito obrigado valeu fica todos com deus e até o próximo vídeo esse foi mais um vídeo aqui para mostrar como eu o que eu disse essas regiões que tem aqui próximo ao condado beleza meus amigos muito obrigado valeu E aí E aí E aí E aí